Em determinado momento em que o grupo de moradores foi reivindicar um posto de saúde para ele em uma determinada região da cidade. E ele admitiu que não, que não faria aquele posto de saúde, porque havia outras áreas da cidade que tinham mais necessidade de um posto de saúde do que aquela região, visto a distância que se tinha de outros postos de saúde. Mas aquela população se mobilizou, reivindicou, fez a vacina, fez protesto, fez isso, fez aquilo e acabou convencendo o prefeito de que ali deveria ser o posto de saúde feito. E assim foi. Na inauguração do posto de saúde ele falou isso. Tem até um filme que fala isso. O nome não está na placa. da placa a tal nome da população que reivindicou, se organizou, exigiu e conseguiu o posto de saúde. Isso falta agora nesta administração. O que a administração vem fazendo é tomando as decisões sem consultar. Não há participação nem democracia no processo de decisão da prefeitura. Nós queremos também, além, em paralelo com as prévias, nós já estamos montando vários grupos de estudo de várias áreas da cidade para que isso possa ser subsídio, se tornar um subsídio para que o candidato a prefeito use no seu programa de governo. E aí sim nós temos um programa de governo que representa mais a vontade partidária do que, propriamente, a ideia de algumas pessoas que nem sempre têm envolvimento com o partido. Muito bem. Em relação às prévias... Obrigado. Obrigado.